Nas mãos ela segura o retrato. No peito, essa mãe carrega a dor de não saber o paradeiro do filho. Michel Soares de Brito desapareceu no dia 11 de agosto deste ano. Ele foi fazer um trabalho numa chácara de um amigo, quando por conta da abstinência de álcool, teve uma convulsão e perdeu a memória. Às vezes vem o sentimento assim que ele está próximo lá, que ele não conseguiu por ele não saber para onde ir, que ele não conseguiu sair de lá, que ele pode estar assim no mato, numa fazenda lá. A angústia e a dor de não saber onde está um ente querido não são exclusivas da Valdissônia. De janeiro a junho deste ano, mais de 1.300 pessoas desapareceram em Goiás. Isso segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado inteiro, foram 2.468 desaparecidos. Dentro do desaparecimento civil, que são a maior incidência dos casos registrados em Goiás, nós temos os desaparecimentos voluntários e nós temos também aqueles desaparecimentos involuntários. E nós temos os casos de desaparecimentos criminosos, que são aqueles casos de menor incidência, mas que geralmente envolvem a prática de crime. A orientação do Corpo de Bombeiros é que os parentes informem o quanto antes o desaparecimento de um ente querido, porque quanto mais rápido as buscas começarem, maiores são as chances de encontrar essa pessoa com vida. Uma pessoa, por exemplo, perdida numa mata, depois de 48 horas, pode desidratar. E o Corpo de Bombeiros conta com diversos mecanismos de salvamento, como o uso de drones, cães farejadores, salvamento aquático e aéreo. Seu parente, familiar, saiu para realizar alguma atividade e não retornou, você tentou contato, não encontrou, de imediato já pode ligar o 193 e solicitar que a equipe vá até o local para poder levantar as informações, fazer uma investigação preliminar e tentar localizar essa pessoa. A Célia é a mãe do Cristiano, de 31 anos, que desapareceu no dia 4 de agosto, depois de fazer um teste numa fábrica de salgados e entrar num ônibus para voltar para casa. A mãe, desesperada, não entende o que pode ter acontecido, já que ele estava muito feliz com a possível contratação. Dia dos pais, ele deveria ter ido ver o filho, ligar para o filho e desde então ninguém tem notícias dele. Ele não entrou nas redes sociais, não ligou e a gente não tem contato nenhum. Não existe um prazo para os bombeiros encerrarem as buscas. A cada nova informação, se inicia uma nova procura. Nós vamos continuar a busca em todos esses pontos, descartamos todos os pontos, não tem possibilidade nenhuma da vítima estar ali, aí sim finaliza a busca, ou até encontrar a vítima ou algum vestígio. E não tem nada no mundo que faça essas mães desistirem de encontrar os filhos. Quero pedir para a população que se encontrar ele, se ver ele, ligar para a polícia. Se você estiver nos assistindo, eu peço que você entre em contato, porque nós estamos sofrendo muito a sua ausência, filho. Se você precisar de alguma coisa, se tiver acontecido alguma coisa, seja o que for.